DJ Crisinho A imagem e semelhança é o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho, meu coração falará por ti Abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver, afasta e quero ver Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar no santo dos santos Temos sede de Deus Quero conhecer Quero exalar mais de Deus É o meu melhor Quero te dar Me derrama aos teus pés Ser tua imagem e semelhança É o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho, meu coração falará por ti Abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver, afasta e quero ver Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar no santo dos santos Tendo santo dos santos Tendo sede de Deus Quero conhecer Quero exalar mais de Deus Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar no santo dos santos Quero exalar mais de Deus Tendo sede de Deus Quero exalar mais de Deus Deu-te Deu-te Deu-te